O que é? Guê-lo! Ele acabou! Ele acabou de me dar uma ilustrada! Fala, meu Deus! Niga! Ele é um dia, um dia, um dia, um dia! Ele é um dia, um dia, um dia! Guê-lo! Snorri! Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia... 슝, um dia, 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 um dia... Hã? 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 Ei! Bãe morafcomado, não é? Não é isso na internet? Não! Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não.